Oi minhas princesas, tudo bom com vocês? Hoje eu vim com um vídeo de cupcake, yay! O cupcake da maneira mais simples possível, gente. Vocês vão se surpreender como é fácil fazer. Na verdade não é um cupcake, é um bolinho pequenininho, eu brinco. Mas fica muito gostoso e é legal pra você fazer em festas de aniversário, chá de panela, festa com os amigos, aonde for, gente, com o recheio que você quiser. E fica uma delícia. Então se você quer aprender como eu faço meus cupcakes, é só continuar assistindo o vídeo. Para a massa do cupcake nós vamos precisar de alguns ingredientes e eu vou falar agora pra vocês. Então vamos lá! Vamos precisar de uma massa pronta pra bolo, de qualquer sabor. E nessa massa pronta nós vamos precisar de alguns ingredientes, que são 2 colheres de margarina sem sal, 3 ovos, e 150 ml de leite integral. Agora nós vamos acrescentar todos os ingredientes nessa mistura aí, né, nesse bolo. Pronto! E vamos levar pra batedeira. Então nós vamos colocar os ovos, a margarina, o leite. E eu gosto de quebrar o ovo fora da bacia, porque se estiver estragado, a gente não perde a massa toda. Vamos levar pra batedeira e bater por 5 minutinhos. De 5 a 8 minutos. Quando a massa estiver homogênea, você tira da batedeira. Agora nós vamos pegar uma forma grande, pode ser de vidro, de inox, e vamos pegar essas forminhas de empadinha e vamos colocar dentro. Por que, gente? Eu não tenho a forma própria pra fazer cupcake. E aí eu uso dessa maneira, pra colocar os papeizinhos de cupcake mesmo, que são esses daí que você encontra em qualquer bomboniere. E você vai colocar dentro dessas forminhas de empadinha. Aí a massa é pronta e nós vamos colocar em cada forminha com duas colheres de sorvete, tá, gente? Sabe aquela colher de sorvete que a gente pega? Coloca duas dela que dá a medida certa e o bolinho fica até a metade. O certo é você colocar até a metade da forminha pra ele crescer a outra metade. A diferença de usar essa forma é que o nosso não vai ficar perfeito, mas vai ficar bonitinho. Levamos pro forno de 20 minutos a 30 minutinhos. Fique sempre observando, colocando um palitinho. Hum, hora do recheio e da cobertura, a parte mais gostosa. Vamos utilizar duas caixinhas de leite condensado, uma colher de sopa de margarina sem sal e nescau ou achocolatado. Então nós vamos misturar tudo isso numa travessa, colocar margarina ou achocolatado ou nescau que você preferir e levar pro micro-ondas por 6 minutinhos. Só isso, muito fácil, né? Agora nós vamos rechear. Eu tenho esse instrumento aí pra cozinha, pra furar o cupcake. Mas se você não tiver, antes eu pegava e fazia o circulozinho com a faquinha mesmo, sabe, gente? É bem simples também de fazer. E aí eu coloco no furinho e coloco a cobertura assim por cima também. Você pode fazer recheio diferente, cobertura diferente. Solte a sua criatividade, gente. E aí eu decorei com granulado e M&M's. Mas você também pode colocar chetili, o que você quiser, o que você preferir, o que você mais gostar. E esse é o resultado dos meus cupcakes de brigadeiro. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. E aí, acharam fácil? Eu acho super fácil, simples, barato. Não gasta muito, gente. Eu acho que eu gastei mais ou menos uns 30 reais no máximo com todos os ingredientes. E é muito gostoso, né? Você pode fazer recheio de doce de leite, recheio de brigadeiro, recheio só de chocolate, de ganache. O que você preferir. E é só soltar a sua criatividade, o que o bolso permite também, né? Eu separei alguns aqui, ó. Quase caiu! Eu fiz pra levar pro pessoal da célula, mas eu vou comer o meu antes pra provar pra vocês. Então vamos lá. Tá delícia, fica muito saboroso. Só que, pra quem não gosta de muito humilado, muito doce, acrescenta uma latinha de creme de leite. Porque ele não vai ficar tão, assim, achocolatado, né? Tão chocolatudo. Que nem diz a Dani Noce. Eu amo chocolate, então pra mim tá delicioso. Só que se você não gosta, se você prefere ele mais suave e tal, você pode fazer o recheio de prestígio também. E deve ficar sensacional. Tem várias maneiras, gente. Você pode fazer a massa branca, que aí você pode usar baunilha, coco, laranja, qualquer um desses. E fica muito bom, muito bom mesmo. Eu amei. E vocês, gostaram? Se você gostou, clique no gostei pra mim. Se inscreva no nosso canal pra acompanhar mais vídeos de receita, de faxina, de vlog, de tudo, gente. Tem tudo aqui nesse canal. É isso, gente. Enorme beijo e até o próximo. Tchau!